A cabeça do Sinão hoje, ela trabalha uma informação que é o vazamento de uma informação da Prefeitura, que é a construção de um teatro, de um mega teatro na Ponta Negra. Pelo projeto a gente percebe que é um suntuoso teatro no valor de 100 milhões de reais. Esse teatro deve prever a construção de um porto que dá acesso aos turistas, permite aos turistas chegarem pelo Rio Negro e desembarcarem dentro do teatro. O ponto polêmico dele deve ser não só o valor, mas sobretudo o fato de ser construído na Praia da Ponta Negra, concorrendo com a paisagem da região. E o outro ponto polêmico desse projeto é que ele é assinado pela filha do prefeito de Manaus, Amazonino Mendes a Cristina Mendes. Então esse é um assunto que deve pautar a cidade nos próximos dias.